Refrescando a memoria dos professores que apoiam o PT. Além do Maranhão e outros 14 estados, houve paralisação dos professores hoje. E a repressão da polícia militar, a manifestação dos professores em Curitiba, ontem, repercutiu em todo o país. Os manifestantes tentaram romper o cordão de isolamento em volta da Assembleia Legislativa e os policiais reagiram com bombas de gás lacrimogênio, jatos de água e balas de borracha. Na internet, em um vídeo que se espalhou rapidamente pela rede, uma professora ferida se mostra revoltada com a repressão policial. Eu mereço uma bomba! Uma bomba no rosto! É isso que eu mereço! Depois de 23 anos! É isso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho